Aqui na rua Manoel Novaes, no centro da cidade de Jacobina, você encontra a GN Vendas, que tem muita variedade em seus produtos, capas, películas, roupas e muito mais. Venhamos aqui hoje conhecer as novidades da GN Vendas. A gerente aqui da GN Vendas, Tawana Antunes, fala pra gente as novidades. Hoje vamos estar mostrando aqui as novidades que temos na loja GN Vendas. Estou com a promoção do celular Note 8 1250 à vista, que quem conhece sabe que ele é um celular perfeito da Xiaomi. Estou tendo também a linha Realme, todos os modelos da Realme, 7 Pro, 6i, com preço imperdível. Estamos tendo também carregadores para todo modelo de celular, tanto em atacado como no varejo. Película de hidrogel por apenas R$ 39,99, que é a película melhor que tem. Duas vezes mais resistente que a de vidro, absorve o impacto da queda e não rouba a acessibilidade do seu aparelho. Tenho também sapatos que estão na promoção de R$ 79,99. Tenho camisas a partir de R$ 35,00. Fora que eu tenho ring light, caixa de som, tudo o que você pensar, você encontra aqui. Localizado na rua Manuel Novaes, número 36, próximo à fórmula. O contato do WhatsApp é 8127 8062. E até a próxima. . . . . libc. . . . . . .